Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft UFC Era Medieval, galera, bora jogar? Bom galera, como vocês estão vendo aí, a gente tá reformando a nossa casa, certo? No último episódio, vocês viram, a gente fez uma mega mob trap, certo? Só que o nosso mob spawner precisa de upgrades, precisa de muitos upgrades, então a gente vai correr atrás disso hoje E também vamos fazer aqui um sisteminha de baús, pra gente organizar nossos baús Porque tá chegando a hora dos caras invadirem nossa base e sair nosso adversário, que eu acho que é amanhã Não sei que dia que tá saindo esse vídeo, e os caras vão querer vir invadir aqui E eu vou tentar fazer um esquema pra perder o menos possível de itens Pra começo de conversa, eu já vou descer aqui, certo? Fiz aqui umas Blast Furnace, galera, porque ela dá muito smithing, cara Conforme ela vai batendo aqui, ó, conforme ela conclui, ó o smith subindo, ó, que maravilha Então galera, é muito boa mesmo, e ela queima rápido, então ela dá muito, muito smithing, ó Troquei a tela, troquei de lado, pra galera da live conseguir ver, galera Ó lá, já tá com 23 já nossos smithing É só deixar os bagulhos queimando aí, a gente tem muita coisa pra queimar, tá ligado? Aqui embaixo é onde a gente vai guardar nossos baús Qual que é a ideia que eu tô, cara? A gente vai fazer um sistema do Tons, que é um mod novo aí que colocaram Esse mod aqui é bem da hora, galera, é um mod novo, e a gente vai mexer nele hoje, mano E qual que é a parada, velho? Deixa eu colocar essa craft table aqui, pra fazer uns baús aqui, pra mostrar pra vocês, mano Preciso de fazer mais um, ó, a minha ideia é a seguinte, galera Eu não sei se vai dar certo, eu vou colocar baús dessa forma, ok? E aí a gente vai fazer uma parede de pedra, e colocar mais baú aqui dentro E a gente vai ligar esses baús por trás, por aqui por trás, certo? Com esse cara aqui E qual que é a ideia, mano? Se você colocar um baú desse aqui, e colocar um item dentro dele Quando você coloca o outro baú, ele, ele, se você não organizar, se você não clicar em lugar nenhum Ó, ele fica naquele baú, ele tá naquele baú lá ainda Tanto é que se eu quebrar, ó, ele não dropa, ó, tá vendo? Ele não dropa Então a nossa ideia é colocar esses baús aqui no canto E colocar, separar nossos itens mais valiosos Tipo, colocar cinco aqui, quatro no próximo, quatro no outro Quatro, 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 certo? Nesse daqui, e aí vim depois completando E aí o que acontece? Como a gente vai ter dois aqui, dois aqui, dois aqui Vai ter cheio de baú, essa sala inteira O cara não vai conseguir colocar cobblestone no, é, TNT no meio deles, tá ligado? Ele vai conseguir colocar mais TNT aqui, ou aqui, ou aqui E aí a nossa cobblestone, que vai tá no meio Já vai dar uma brecada, uma freada brusca nas explosões A ideia é proteger aquele baú ali do canto, tá ligado? Vai ter um prejuízo Mas a gente vai salvar um dois terços dos itens Então bora lá, partiu galera, encher essa sala de baús Beleza galera, vamos lá Eu vou mostrar pra vocês como é que é o funcionamento do Tons Simple Storage Basicamente, quase tudo que a gente precisa nele, a gente tem, cara Bom, galera, a primeira coisa que a gente vai fazer é esse cara aqui, ó O Storage Terminal, tá ligado? Storage Terminal Pra isso a gente precisa de pedra lisa Cadê as pedras lisas que eu sei que tem? Certo, vamos fazer dois desse cara aqui Mara que não seja vidro colorido, não, não precisa Esse cara aqui, galera, ó Eu vou mostrar pra vocês aqui no canto aqui Depois eu vou montar o sistema lá dentro Se a gente colocar ele na frente de qualquer baú Ele simplesmente enxerga o que tem dentro do baú Por exemplo, essas redstone aqui, ó Ele é um terminal, tá ligado? Ele é realmente um craft terminal Muito simples, muito fácil, muito bonitinho Todo de madeirinha, muito da hora, né mano? A gente pega ele e faz agora o quê? Faz um upgrade E aí pronto, a gente consegue esse cara aqui Qual que é a diferença desse pro outro? Que esse aqui a gente consegue craftar as coisas, tá ligado? Por exemplo, a gente consegue colocar aqui, ó E puxando, muito similar ao applied, simple e o refined, certo? E como que a gente vai fazer pra conseguir pegar o baú do lado? O baú do lado, galera, a gente precisa desse cara aqui, ó Que chama inventory trim Tá, esse cara aqui, galera, ele funciona como se fosse um cabo, tá ligado? Ele lê os baús que estão do lado Só que ele não tá conseguindo ler Porque a gente tá precisando desse cara aqui, ó Inventory Connect Esse cara é o que tem a Enderpure e o Dima A gente vai correr atrás dele agora Esse aqui é como se fosse um cérebro do mod Com ele aqui, aí sim, esse cara passa a enxergar os baús do lado Vamos atrás dessa pérola do fim desse Dima Já fechar esse sistema aqui Já mostrar pra vocês ele funcionando Em atividade lá embaixo da nossa casa, beleza? Três dias depois E pronto, galera Consegui achar um diamantezinho Pra gente finalizar o nosso sisteminha E poder ir lá no nosso spawner Pra nós upar ele, tá ligado? Ó, eu vou cavucar aqui atrás de todos esses baús Vou cavar dois de altura Mas eu acho que vai ter que cavar bem mais, mano Vamos ver como é que vai se... Como vai se comportar Esses baús aqui, mano Porque esse Tons eu tô usando ele pela primeira vez, tá ligado? Eu não sei como é que ele age, mano Mas vamos ver Inclusive aqui, ó A gente já pode fechar Depois a gente vai trocar isso aqui por Obsidian, galera Certo? Vamos trocar isso aqui por Obsidian Tá aí o sisteminha de baús E aqui a gente vai fazer o seguinte A gente tem que fazer esse cara aqui, ó O Eventory Connector Esse cara aqui é o cara que habilita as coisas pra gente Coloca nele o Craft, certo? Agora vamos ver se a gente consegue trazer Até aqui, por exemplo E vamos ver se ele consegue ler o que tá aqui dentro Haha! E leu E leu Lido Então agora o que a gente tem que fazer É passar esse bloco aqui Que é o Eventory Trim Por tudo isso aqui Só que eu não sei se tem que passar em cima também Mas embaixo eu sei que tem que passar Então vamos fazer mais alguns Eventory Trim Haha! Olha que maravilha Deixa eu ver um baú que tá vazio Tá, esse baú tá vazio Tirar esse cara daqui Aqui ó, esse baú tá vazio Eu vou colocar dois barcos Vamos ver se vai aparecer os botes Apareceu Três, quatro Beleza Beleza Uh! Beleza, Castanhari Haha! Beleza! E aqui galera É o seguinte Isso aqui funciona Igual um simple storage Guarda os itens ali Olha que maravilha E o limite dele Se eu não me engano É 16 Tá ligado? E aí GG A gente tem um sisteminha aqui De baús, mano Olha que maravilha Olha que maravilha Sisteminha de baús Bem bonitinho E agora, vamos lá A gente vai precisar Dar upgrade no nosso spawn, mano E como é que dá upgrade no spawn, Raul? A gente precisa de, ó Decrease Minimal Spawn Delay Decrease Máximo Spawn Delay Então basicamente Vamos fazer Sugar Can Clock E Ferment Spider Aí Beleza? Vambora Cheguei Eita Eita, caramba Coisa pra cacete Olha o tamanho do bagulho, velho Minha farm de desmai Nossa Coisa pra caramba, velho Olha Isso aqui não tem como fazer base, né, velho? O negócio é deixar o céu aberto mesmo E dominar tudo Ah, mas o crate, mano É muito grande, velho É Chega aí, Raul Moim Da hora, velho Tá da hora demais essa base, velho Nossa, tá gigante, cara Caraca Ah, você fez em cima do spawn Tentei manter o negócio Com uma chunk só, né, cara Mas você fica aqui matando ela? É, essas aqui eu não fiz trap, né, mano Mó preguiça de fazer trap de aranha, tá ligado? Acabei de colocar ela de aranha Ah, dropou Veio pra mim Para de quebrar minha armadura Padinha de ferro, não Gosta É, tá dropando pra caralho ainda O meu lá não tá, velho Deve tá com alguma Deve tá com a aranha editada, mano Que nem essa aqui Acho que ela tá nascendo com algum buff Quer ver, gente, velho Ah O ovo da aranha Ó, tá vendo? Ela tá nascendo com buff, ó É, ela tá nascendo com buff Os mob que a gente acha Os mob trap que a gente acha Os bichos vêm editados Hum E como é que ele faz pra descobrir? Então É por causa das partículas Que eu tô vendo Olha, ó A partícula azul, tá vendo? A partícula azul é speed, pelo que eu saiba Porque o meu lá Não tá dropando nada, velho Nada, 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 nada Nem do esqueleto E nem do E nem da aranha O meu eu coloquei só o comparador Pra ligar e desligar Mais nada Bom, galera Vocês viram aí Eu acabei de voltar lá da base do Nonô É O nosso spawner não tá spawnando Olho de aranha Não tá spawnando nada, velho Aqui é bem chato, tá ligado? Eu consegui só três olhos fermentados É o que a gente vai bater lá Mas eu vou focar mais no esqueleto mesmo Pra poder pegar XP Pra gente encantar as coisas Então Olho de aranha, cara Eu não sei o que vai acontecer Porque Não tá funcionando Deve estar com algum problema, tá ligado? Alguma coisa que tá fazendo não dropar item, mano Ou diminuir o drop de item Sei lá, velho Vamos subir aqui, galera Ó Já fiz um cantinho aqui Além do que também As aranhas ficam subindo na parede E tem que fazer Eu não sei, mano O spawner de aranha não dá certo Com outro spawner, mano Tem que fazer só pro spawner Só pra ela Eu coloquei aqui, ó Pra eles caírem tudo aqui Os esqueletinhos E aqui eu fechei tudo Tá ligado? Ó Então A gente vai vir aqui Eu vou colocar Deixa eu tomar cuidado Pra não cair na água aqui de novo, né? Eu vou colocar No esqueleto O açúcar Até chegar no talo Já chegou no talo já E vou colocar também O olho fermentado Pronto Aí, coloquei tudo isso aí Agora vamos voltar pra casa E colocar o restante Que falta O reloginho, mano O reloginho Vamos lá Colocar mais 10 Aí, ó São 25 que ele aceita Vamos ver como é que vai ficar agora, mano Vamos ver como é que vai ficar Esse cara agora Vem cá, meus queridos Isso aí Isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Olha aí Olha aí Olha aí, ó Bicho, bicho É isso aí É isso aí que eu tô falando, mano Ó Certo? Já deu um grau já Já tá bicho pra caramba, mano Conhece Aí, ó Agora sim, fi Tá spawnando os esqueletos Que são uma peste, velho Vem ver, vida Tá droppando? Tô indo aí Eu tô indo aí com o spawn, né? Não, tá Só que a gente vai ter que abrir um lugar Só pro zenderman, tá ligado? Tem um outro andar lá em cima A gente faz só deles Mano Não tá droppando item ainda Mas tá spawnando esqueleto Pra pega, velho Tem uns 30 aqui no buraquinho GG Agora é só ir lá no vinição Pegar a mesa de encantamento Trazer pra cá E aí já era Vamos começar a encantar as ferramentas Mas qual ferramenta, Raul? Vamos atrás de netherite, né, mano? Vamos lá pro nether No próximo episódio Caçar netherite Que nem maluco Certo? Então é isso, galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço E valeu! Tchau! 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 Obrigado.